Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. A gente começa essa edição falando de economia, porque o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, conversou com a imprensa agora há pouco e disse que a situação fiscal do Brasil a curto prazo é confortável. Para ele, a economia está melhor do que há quatro meses. Na verdade, a situação fiscal, enfatizando a palavra curto prazo, a situação fiscal que a gente tem hoje, de curto prazo, está muito melhor do que a gente esperava há quatro, cinco meses atrás. Do ponto de vista de risco fiscal de curto prazo, de risco fiscal de 2018, mesmo com o programa de subsídio de R$ 9,5 bilhões, que não estava programado, que não estava no orçamento desse ano, a nossa situação fiscal de curto prazo, hoje, é melhor do que era há quatro, cinco meses atrás. Em médio e longo prazo, o Brasil precisa equacionar a questão da Previdência. Lançado nesta quinta-feira em São Paulo, o Laboratório de Inovação do Varejo, iniciativa inédita na América Latina, que apresenta tecnologias inovadoras para o mercado e promove o setor do varejo. O espaço criado pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, vai funcionar durante 24 meses e será usado também para promover feiras e eventos. O Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge de Lima, explica que o laboratório vai beneficiar especialmente pequenas e médias empresas. Nós estamos proporcionando tecnologia e inovação para o setor do varejo, que é um setor fundamental. A partir do momento que nós temos espaços, onde haverão testes, onde nós teremos a possibilidade de, interagindo com o próprio setor, desenvolvermos, principalmente para pequenas e médias empresas, que é o foco aqui da sala de inovação para o varejo, que é esse laboratório do varejo, nós estamos também levando o tema da produtividade, da competitividade para dentro de um setor extremamente estratégico. Então, é um trabalho que nós desenvolvemos ao longo de dois anos, entre a Secretaria de Comércio e Serviços do MDI, que é a BDI, que também é vinculada ao Ministério da Indústria, para que, neste momento agora, possamos estar fazendo essa entrega, que é uma entrega muito relevante para o setor estratégico, que tem contribuído muito com o PIB brasileiro. Nos primeiros três meses do ano, foram abertas mais de 200 mil vagas no mercado de trabalho. No mesmo período, o Sistema Nacional de Emprego, o CINE, foi responsável por intermediar novas oportunidades para 160 mil trabalhadores. O consultor de vendas, Luiz, trabalha nessa empresa há cerca de dois anos. Antes de ser contratado aqui, ficou cinco meses desempregado. Mas fez o cadastro no Sistema Nacional de Emprego, CINE, e em 15 dias já estava empregado. Eu cheguei por volta da segunda-feira no CINE, sem perspectiva nenhuma de trabalho ou de já começar algo. E na quarta já estava marcada a entrevista, onde eu já passei nessa primeira etapa, já participei do treinamento. Na outra semana eu já estava começando, já estava correndo atrás e tendo êxito. A empresa onde Luiz trabalha tem nove filiais espalhadas pelo país e aproximadamente 400 funcionários. 60% das contratações são feitas pelo CINE. A grande vantagem é que a gente passa para eles toda a qualificação que a gente exige. Tipo, eu preciso de uma pessoa com experiência em vendas, né? E eles já me mandam triada, então eles fazem toda essa triagem para a gente. Então o pessoal chega que o aproveitamento é muito maior. 160 mil trabalhadores conseguiram vaga por meio do CINE no primeiro trimestre de 2018. Do total das colocações, entre janeiro e março deste ano, 11,3% foram trabalhadores requerentes do seguro-desemprego. Nesse primeiro trimestre de 2018, do total de admissões que foram registradas no CAGED, 4% tiveram uma contribuição do CINE. Então a gente vê que o CINE tem uma contribuição importante na intermediação de muitos trabalhadores no mercado de trabalho. E quem está em busca de uma vaga nem precisa sair de casa para ir a uma agência do CINE. É só baixar o aplicativo CINE Fácil no celular ou tablet. Pelo aplicativo, é possível consultar vagas de emprego disponíveis de acordo com o perfil profissional e até agendar a entrevista. A média mensal do CINE Fácil é de 7 milhões e 400 mil buscas por emprego. O trabalhador, pelo próprio celular, pode buscar uma vaga de emprego. O empregador também pode cadastrar a sua vaga. E a gente vê que tem tido uma procura muito grande por esse aplicativo e tem contribuído bastante para a intermediação de mão de obra. Porque, principalmente num período de crise de desemprego, se o trabalhador puder buscar uma vaga sem sair de casa, é muito mais fácil. O presidente Michel Temer esteve hoje no município de Iperó, em São Paulo, para celebrar os 30 anos de autonomia tecnológica no enriquecimento de urânio. E também participou do lançamento da pedra fundamental do reator multipropósito brasileiro, o RMB. Durante a cerimônia, o presidente ressaltou que os projetos trazem orgulho ao povo brasileiro e destacou o potencial deles. O LabGene também tem fortíssimo potencial social. Acabei até de mencionar. Mas poderão ser concebidos neste espaço, desde novos processos, como puderam perceber, para dessalinizar a água do mar, até geradores de energia de pequeno porte, para atender as regiões mais remotas do país. Os dois belíssimos projetos que ora celebramos, O reator multipropósito e o LabGene elevam nosso patamar em ciência e tecnologia. Promovem, na verdade, o desenvolvimento do Brasil. A área da saúde, ministro Occhi, se fortalece muito, especialmente com a construção do reator. Durante a cerimônia, o ministro da Saúde, Gilberto Occhi, informou que o governo fará um investimento no projeto de 750 milhões de reais até 2022, e falou sobre a importância do enriquecimento de urânio para a medicina nuclear. O reator multipropósito garantirá a produção nacional de importantes componentes para os exames de imagem. Hoje, somos dependentes de produtos estrangeiros. A partir do funcionamento do reator, poderemos aumentar o número de exames e tratamentos no Brasil e ainda ajudar outros países com a exportação de radiofármacos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto